Música 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 O projeto Plataforma do Conhecimento foi até Salvador para debater o tema Subjetividade nas Relações de Trabalho Esta edição foi comandada pelos especialistas do Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Administração da Bahia Entre os assuntos pautados estava o programa de coaching Segundo o administrador e coach Bruno Teixeira o processo é importante para promover o desenvolvimento de habilidades e o equilíbrio pessoal e profissional que ele provoca do indivíduo uma reflexão sobre o seu interior então ele faz com que o indivíduo faça perguntas a ele mesmo então que ele vá no seu interior que ele busque as respostas que muitas vezes ele para perguntas que muitas vezes ele não tem coragem de fazer então o equilíbrio vem do autoconhecimento e o processo de coaching faz com que cada pessoa da sua forma encontre as respostas para esse equilíbrio que ele está buscando Para a professora e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas do C.R.A. da Bahia a administradora Maria de Fátima Belchior Silva os debates da plataforma contribuem principalmente para a formação dos futuros profissionais de administração Primeiro, nós estamos na era tecnológica todos os alunos têm um domínio da tecnologia eles vendo os professores aqui fazendo essa discussão de uma forma tão leve eles sabem que é possível eles também estarem de outro momento ali também E por falar em futuros profissionais pela primeira vez a plataforma do conhecimento teve como debatedor um estudante de administração Eliezer Ribeiro de Andrade Júnior falou sobre gestão de pessoas por não administradores o estudante destacou a importância da experiência vivida no Núcleo de Estudos do C.R.A. da Bahia Eu também tenho o sonho de ser palestrante e de ser professor acadêmico Então, toda essa experiência vivida aqui no Núcleo de Estudos no C.R.A. no C.R.A. é de grande valia para o meu futuro, para a minha carreira Não somente para a minha carreira que eu já consigo utilizar os conceitos aprendidos nesse grupo de estudo Hoje eu tenho amigos que eu não tinha um ano atrás quando eu não estava no Núcleo de Estudos Hoje eu tenho uma equipe realmente eficiente, eficaz e que leva em prática aquilo que a gente aprende A gente se abraça, a gente se cuida e acima de tudo a gente se motiva a gente se preocupa com o outro O debate sobre a subjetividade das pessoas nas relações de trabalho teve transmissão ao vivo pelo nosso canal oficial Aqui você pode ter acesso a esses e a outros debates completos A Plataforma do Conhecimento é uma iniciativa do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração O projeto percorre os estados brasileiros para levar até você os assuntos mais relevantes da administração Música 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 Música